Muito obrigada, senhora presidente, uma alegria presenciar a senhora aqui, conduzindo os nossos trabalhos. Meus parabéns, viu? Fico muito feliz. Cumprimento o colega doutor Raul, também aqui presente, estendo as minhas homenagens à Julie e ao Montanha, e ao Montanha. Todos os funcionários que nos assistem, as pessoas que nos acompanham. Eu até já solicito, senhora presidente, dois minutos de comunicação na sequência, para que eu possa tentar completar o raciocínio, porque cinco minutos ou quatro minutos não serão suficientes. Então, ontem, no Diário Oficial, foi publicada a Lei 17.629, de 2023, que é a lei oriunda do PL, 6.628, de 2021, aprovado aqui na Casa, no final do ano passado. Então, foi um projeto de lei apresentado por vários deputados nesta Casa. Eu fui a primeira autora desse projeto, mas sem o apoio dos demais colegas e dos líderes, tanto para pautar como para votar, do próprio presidente, nós não teríamos conseguido. Então, ficam aqui os meus agradecimentos. Esse projeto foi apresentado para que as pessoas no Estado de São Paulo parassem de ser constrangidas nos seus direitos fundamentais, mediante a exigência do comprovante de vacinação contra Covid-19. A exigência é esta, que vinha sendo feita de maneira arbitrária e legal, não só relativamente às duas doses convencionais, mas também a todas as doses de reforço. Algo que não tem previsão legal expressa, principalmente no que concerne às punições. Então, muitas vezes eu subi a essa tribuna para noticiar reclamações que recebi no gabinete de funcionários públicos, de empregados do sistema privado, do setor privado também, alunos de universidades, familiares. Eu relatei muitos casos aqui. Eu quero tentar explicar, fiz isso já como convidada no programa da Rede Alespe, agradeço o espaço. Eu quero tentar explicar para a população o que aconteceu do seu ponto de vista legislativo. O nosso projeto 668 era um projeto muito detalhado. Havia previsão explícita, expressa, minuciosa de várias situações e a proibição das punições que vinham acontecendo no estado de São Paulo. Então, havia um artigo contemplando a situação dos funcionários públicos, outro com relação aos estudantes em geral e os estudantes universitários em especial, outro referente às crianças e adolescentes, outro referente à transparência relativamente aos efeitos adversos e assim por diante. O que fez o governador Tarciso ontem? Sancionou a lei, mas vetou os artigos que eram específicos. Ele sancionou um artigo geral em que fica proibido exigir o comprovante de vacinação no estado, tanto em ambientes públicos como privados. ou estabelecimentos de natureza pública, estabelecimentos de natureza privada, interpretando que essa proibição geral já contemplaria, abrangeria as demais. Ah, Janaína, você ficou feliz com isso? É óbvio que para a autora do projeto é mais... como é que eu posso dizer? Seria mais... talvez eu me sentisse mais contemplada se a sanção não tivesse sido total, tá? Ou seja, todo o projeto apresentado foi aprovado. Mas nós temos muitas vezes na vida que colocar o pragmatismo no bom sentido, a praticidade, a eficácia na frente da vaidade. E por que eu estou dizendo isso? É isso que eu quero que a população compreenda. Mediante a sanção da lei, o governador proibiu essas exigências em geral. E ele teve o cuidado de revogar o decreto que vigorava no estado de São Paulo desde o governo Dória. Então, ontem, no mesmo diário oficial em que foi publicada a lei 17.629 de 2023, que foram publicadas as razões de veto, que depois eu vou esmiuçar essas razões de veto para que as pessoas compreendam, foi publicado o decreto 67.490, também de 2023, revogando o decreto 66.421 de 2022, que foi um decreto assinado pelo governador João Dória. O que isso significa? Significa que os objetivos que eu, na condição de deputada, e os colegas que assinaram o projeto, e os colegas que votaram favoravelmente, os objetivos que nós buscávamos, foram alcançados quando nós analisamos em conjunto a lei que entrou em vigor ontem, as razões dessa aprovação com alguns vetos e a derrubada do decreto. Porque era com base nesse decreto que a Secretaria da Educação, por exemplo, havia baixado várias resoluções para impedir professores de lecionar, funcionários de trabalharem, alunos de estudarem, em alguns casos, e em outras famílias estavam sendo denunciadas. Muitas vezes, deputado que é médico, está aqui conosco, porque não deu uma dose de reforço da vacina em um filho. Então, caindo este decreto, que foi revogado ontem, estas injustiças ficam, pelo menos a maior parte delas, solucionadas. Nós havíamos, eu e outros colegas, apresentado inclusive projetos de decreto legislativo para derrubar esse decreto do Dória. Para quem não entende, existe projeto de lei e projeto de decreto legislativo, ao lado de outras iniciativas parlamentares. O projeto de decreto legislativo, ele serve para derrubar uma medida administrativa do titular do Executivo. Nós havíamos, ao lado do 668, apresentado um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do Dória. Então, esta Casa também procurou solucionar o problema pela revogação do decreto. Então, quando o governador vem com essas duas frentes, ele contempla um pleito antigo da Casa. Então, eu quero aqui deixar claro que, apesar dos vetos, o governador não desrespeitou a Casa, porque ele atendeu a Casa, seja no que concerne o 668, proibindo o tal passaporte da vacina de maneira ampla, seja derrubando o decreto, que é um pleito antigo de vários deputados aqui. Eu vou já me reescrever para falar um pouquinho mais da situação da Secretaria da Educação e tentar esclarecer as pessoas com relação aos passos a dar daqui para diante, porque muitas estão ligando no gabinete e é impossível responder de maneira detalhada, um por um. Então, eu já falo aqui, vou colocar nas minhas redes e essa explicação fica pública. Muito obrigada, senhora presidente, inclusive pelo tempo extra. Obrigada, presidente. Seguindo aqui, como eu expliquei na primeira oportunidade, a partir do decreto do governador João Dória, resoluções foram sendo baixadas pelas várias secretarias, dentre elas a Secretaria da Educação, que de todas, creio, tenha sido a que cometeu maiores injustiças. Falo isso com respeito, mas foi a que cometeu maiores injustiças. Eu e outros colegas apresentamos projetos de decretos legislativos, dou destaque aqui com o deputado Gil Diniz, que foi, nesse ponto, foi o que mais brigou aqui ao meu lado, para sustar essas resoluções. Então, por exemplo, o PDL nº 6 objetivava sustar a resolução da Secretaria da Educação de nº 1, de 2022, que era justamente a resolução utilizada para impedir funcionários e professores de ingressarem nos prédios ligados à secretaria. E não é nem só em sala de aula, eu atendi uma professora que não conseguia sequer entrar no prédio da administração para apresentar o laudo de que seu médico contraindicava a vacinação. Então, como esta resolução era baseada no decreto que foi revogado ontem, a resolução cai. A resolução de nº 9, também, da mesma secretaria, que é objeto de um projeto de decreto legislativo, legislativo do deputado Gil, PDL nº 4, automaticamente cai com a derrubada do decreto. Não cai no que tange ao ensino presencial, porque é uma resolução que tem, vamos dizer assim, vários dispositivos, mas cai no que concerne ao policiamento que foi instituído no Estado de São Paulo contra famílias. As famílias no Estado de São Paulo vêm sendo denunciadas pelas escolas em que seus filhos estudam. Não por praticarem maus tratos, não por, eventualmente, castigarem fisicamente esses filhos, que todos nós sabemos não existe essa possibilidade jurídica, mas por questionarem, por exemplo, as doses de reforço da vacina. Então, essa normativa também cai. Hoje pela manhã, por iniciativa própria, a Unicamp já publicou nota dizendo que vai seguir a lei sancionada ontem pelo senhor governador e vai admitir novamente os funcionários, os professores e os alunos. Acabo de receber também uma publicação na imprensa que a Universidade de São Paulo segue os mesmos passos da USP. Quero crer, claro que falo isso respeitosamente, que o magnífico senhor reitor da Unesp também vai seguir a idêntica orientação, admitindo os funcionários de volta, mas em especial os alunos, porque muitos alunos foram prejudicados com essa política, tiveram suas notas apagadas, suas frequências canceladas, muitos perderam suas vagas. Então, daqui para frente, daqui para frente, entendo que a situação, essa arbitrariedade está solucionada, tanto por força da lei sancionada ontem, como por força da revogação do decreto. Mas existem os casos passados, então, qual é a orientação que eu dou aqui de forma geral, porque eu não vou dar conta de localizar todos que me escreveram ou atender todo mundo. Então, peguem a lei que foi publicada ontem no diário, vou falar de novo aqui, o número da lei é a lei 17.629 de 2023, peguem o decreto do senhor governador que foi publicado ontem, decreto 67.490 também de 2023, levem essas normativas na sua repartição, na sua escola, na escola do seu filho ou filha, na universidade, porque são casos muito, como é que eu posso dizer assim, casos muito diversos, não sei se eu mencionei aqui, mas funcionários do metrô, funcionários do IPEM, funcionários da polícia civil, da polícia militar, das várias universidades, alunos das várias universidades. Muitas pessoas tiveram seus direitos privados e cerceados sem um fundamento jurídico. Agora existe um fundamento jurídico para reverter a situação. Eu não tenho, eu percebo às vezes que os colegas da esquerda, quando conseguem uma conquista, eles estimulam processos, estimulam pedidos de indenização, essa não é a minha abordagem, nem no mandato, nem na vida. Incrivelmente eu sou advogada, eu acho que um bom advogado foge de briga, não foge, vamos dizer assim, se precisa enfrentar, enfrenta, mas ele não procura briga. Então, meu ponto aqui não é, sabe, querer que alguém adote uma postura bélica, não é isso. Havia um problema? Havia. Uma sindicância, um processo administrativo, o impedimento de entrar em sala de aula, um constrangimento dentro de uma escola de um filho? Peguem essas normativas publicadas ontem, estão em vigor e apresentem de maneira urbana, de maneira cortês, para solucionar a situação pontual. Eu estou tentando resgatar todos os e-mails para enviar essas normativas para as pessoas que mandaram aqui mensagens para o gabinete. Acho que ontem mesmo já mandei nas minhas redes, mas se não, vou publicar novamente, para que as pessoas possam buscar solucionar as questões pontuais. Algumas famílias, sobretudo de estudantes, contrataram colegas advogados, também os colegas advogados, nos procedimentos que eventualmente tenham apresentado, iniciado, podem agora lançar mão de dois diplomas jurídicos, que é uma lei e um decreto. para conseguir reverter as injustiças. Então, eu fico, assim, muito feliz de fechar o meu mandato, conseguindo, vamos dizer, ajudar a solucionar essa situação. Agradeço o governador por essa sensibilidade. Fico à disposição de quem tem dúvidas. Eu sei que os jornalistas estão com muita dificuldade de compreender, é porque é uma análise sistêmica, é uma análise sistêmica do arcabouço jurídico que nós temos. Mas eu estou à disposição para esclarecer e só o que eu quero é que as pessoas sejam respeitadas nas suas decisões e, por óbvio, em nenhuma medida, este trabalho de todos nós implica qualquer tipo de desmerecimento com relação à importância da vacinação. Muito obrigada, senhora presidente.